E aí pessoal, a gente está aqui na porta da D10 E acabou arranhando aqui, quando fui colocar essa peça Então a gente vai fazer o reparo nesse local Aqui já rachou, certo? Passei uma lixa, para a gente deixar um pouquinho mais nivelado, certo? E a gente passou uma espátula aqui arranhando dentro Depois completou com a massa poliéster Só mesmo dentro do arranhando Depois de passar a massa, eu faço o lixamento usando a 320, 400 e refino na 400 Aí a gente faz o mesmo repasso aqui galera Aqui nesse local, eu fiz o lixamento até a 400 Daqui, mais ou menos até aqui Essa bordinha daqui para cá, eu passei uma 1200 e passei uma 1200 aqui também Nessa parte de baixo também, onde ficou a fita Eu também passo a 1200, passando um pouquinho para baixo Para a tinta ou verniz que você vai aplicar Ela começa a fazer a fusão das duas resinas A tinta que já está na pintura Com a tinta que você vai aplicar Ou o verniz pego que você vai aplicar Neste processo, você coloca a fita drobada Sempre drobada para o lado de dentro Você vê que a parte que está drobada Eu puxo ela para fora E assim, onde fica o vinco da fita Vai entrar somente um pouquinho de tinta ou verniz se aplicar Eu vou estar utilizando essa caneta aerógrafo Você pode comprar aí com o nosso fornecedor Aqui no link na descrição Da WTP Art com ele que a gente vai fazer os reparos bem menores Neste local aí, neste tipo de trabalho Eu apenas aplico a tinta Certo? Somente localizado Eu faço uma diluição da tinta PU De 10 a 15% Aplico uma demanda Nunca passo até o final do lixamento da 1200 Somente dentro Onde foi feito o lixamento na 400 Neste serviço Eu fiz o reparo em dois locais Neste local onde eu estou aplicando aí E perto do retrovisor Fiz o processo embaixo Eu lixei na 1200 até um pouquinho maior E mais alongado, tá? Eu estou aplicando agora a segunda demanda Depois de um intervalo aí de 5 a 7 minutos O bom é que você sempre deixa a tinta secar bem Pra você vir com a outra demanda Como a tinta eu estou aplicando com aerógrafo Ela seca bem mais rápido Tem outra maneira que você faz também o retoque É utilizando essa caneta, tá? Pra fazer retoque A gente catalisa a tinta normal Depois aplica somente dentro Principalmente onde quebra alguma casquinha Alguma coisa Depois a gente faz a raspagem Depois faz o polimento Eu estou aplicando a terceira e última demão de tinta Lembrando que eu utilizei um diluente cura rápida Então depois de um intervalo de 2 horas Eu já consigo fazer o polimento Desses locais aí Onde eu fiz os retoques Você pode aumentar aí Na última demão de tinta Você pode aumentar 15% de diluente O ideal é que você faça uma catálise Na diluição de 30 Aí no finalzinho você adiciona os outros 15% de diluente Assim a tinta vai ficar bem mais fácil de aplicar Mais fina Você vai conseguir emendar E não vai ficar tão alto o relevo Neste processo aí Eu já estou aplicando o diluente Removi as fitas A gente vai aplicar somente o diluente de retoque puro Infelizmente a câmera ficou embaçada Porque era eu que estava segurando a câmera E fazendo o retoque Eu apliquei a tinta Veja que as bordas sempre ficam foscas Nunca deixo elas brilhando O retoque tem que ser feito dentro Então aí foi o trabalho já finalizado Espero que vocês tenham gostado E se você quiser saber mais sobre retoque Polimento Tudo sobre polimento em moto A gente tem um curso completo E o link aí vai estar na descrição para vocês Beleza? Um abraço e até mais Um abraço e até mais